Pois muito bem. Além disso, temos aí também uma informação que pode, de alguma maneira, contemplar Santa Catarina com uma participação ministerial e num ministério de ponta, que, aliás, já foi ocupado até por um catarinense, o ex-senador e ex-governador Jorge Konder Bornhausen, foi ministro da Educação de Zé Sarney, na sucessão de Marco Maciel, que foi para a Casa Civil. Isso lá em meados da década de 80. Pois muito bem. O professor Aristides Simadon, reitor da UNOESC, um professor gabaritado, qualificado, muito preparado, e que será recebido, agora à tarde, extra agenda no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro, com quem já tem alguma relação. O professor Simadon é muito ligado ao senador Jorginho Melo. É isso mesmo. Ele é de Joaçaba. A base da UNOESC, original, é Joaçaba. Onde nasceu Jorginho Melo? Ele nasceu em Ervaldo Oeste, mas quando fazia parte ainda de Joaçaba, foi desmembrado e hoje é município. Eles têm uma convivência de mais de três décadas. Desde que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, depois federal e agora como senador, Simadon sempre foi o conselheiro na área educacional para Jorginho, por quem trabalhou nas eleições de 2018 ao Senado da República. Se efetivamente emplacar o ministério, é muito bom para Santa Catarina, sob o aspecto administrativo, claro, e estratégico para Jorginho Melo, que poderia estar aí emplacando o ministro da Educação, Jorginho Melo, que foi eleito com apoio do MDB, na chapa do MDB, nas eleições de 2018, mas que logo, logo se alinhou com o Jair Bolsonaro.